Políticas sociais no Brasil, o que esperar para o futuro? A reflexão sobre o tema foi realizada em mais um evento da série Perspectivas Unicamp 50 anos. A série de encontros aborda desafios relevantes à sociedade e o papel da universidade nesse contexto. Em abril, especialistas falaram sobre demografia e seguridade social. Vamos começar com a apresentação das tendências que têm ocorrido de mudança na composição da população brasileira, especialmente a distribuição da população por idade, que tem se modificado muito fortemente, com diminuição da população mais jovem em números absolutos e crescimento ainda bastante expressivo da população adulta e, particularmente, um crescimento muito forte da população idosa e que essas mudanças na composição da população e a sua continuidade no tempo, obviamente, é um dado básico para qualquer discussão das políticas sociais que nós vamos ter nessas seis mesas. A população idosa precisa ser atendida porque não é mais capaz de trabalhar e obter uma renda para a sua sobrevivência. Então, você precisa definir um esquema de previdência social para atender com aposentadoria essa população idosa. O risco de perda de emprego da população atualmente em atividade econômica e, então, o sistema de proteção social proporciona um esquema para essa pessoa poder, durante um tempo, procurar outro emprego e não passar por necessidades pelo fato de não estar mais trabalhando. Então, tem um seguro desemprego. Você tem um sistema de proteção à saúde para garantir que as pessoas, o risco sobre doença, o risco sobre acidente de trabalho, vários tipos de risco que esse sistema pretende proteger a população e, particularmente, a população trabalhadora. Outros três professores participaram da primeira mesa. Entre eles, a professora Denise Gentil, que trouxe uma visão otimista sobre o aumento da população idosa nos últimos anos. Eu acho que a gente tem uma demanda que vai ser impulsionada pela população idosa que pode dinamizar a economia, principalmente se essa economia tiver um baixo dinamismo como o que tem hoje. Se você projeta esse baixo dinamismo para o futuro, na verdade, o aumento da população de idosos significa uma demanda contratada para o futuro. Então, a gente vai precisar simplesmente atender a esta demanda e isso pode ser feito direcionando o sistema produtivo para a produção de serviços que atende a essa população. Já a Rosana Baeninger discutiu a respeito da rapidez com a qual a transição demográfica brasileira vem acontecendo. Nós estamos vivenciando isso desde os anos 70, ou seja, em 30 anos nós já estamos com um número de filhos por mulher muito abaixo do nível de reposição, que seria de 2,1 filhos por mulher e nós já estamos nos encontrando em 1,7. Portanto, o custo social desse processo é enorme se não vier acompanhado de políticas sociais, a educação dessa população jovem que entra no mercado de trabalho, a inserção dessa população e justamente para que eles tenham as garantias sociais para uma previdência social e para a população idosa que serão no ano 2050. O professor Eduardo Fagnani ressaltou a importância de políticas sociais e econômicas caminharem juntas. É impossível você ter uma política social boa e uma política econômica ruim. Essa é uma divisão que não existe. Então, a melhor política social que existe é emprego. Emprego e geração de renda do trabalho. Essa é a melhor política social que tem. Para você ter isso, você tem que fazer a economia crescer. Então, o crescimento, emprego, salário, etc. São condições necessárias, não suficientes, para que você possa ter algum tipo de desenvolvimento social. As políticas sociais no Brasil também devem considerar os problemas de crescimento urbano. Habitação, transporte e segurança são só alguns desafios. E a universidade também discute sobre isso. É importantíssimo que a Unicamp, nos seus 50 anos, se debruce para analisar a questão da urbanização. Hoje, nós podemos dizer que o chão da fábrica é a cidade. É fundamental que a gente entenda a importância do que acontece nas grandes cidades, nas pequenas ou nas médias cidades. Há uma dinâmica, há uma contradição que esse debate vai propiciar um entendimento. É muito importante pensar pelo lado da questão política, da organização dos movimentos sociais e urbanos, para pressionarem em todos os níveis da federação, estados, municípios e no nível federal, para que tenha serviços coletivos públicos de melhor qualidade. Então, os desafios são imensos para o Brasil nessa temática, principalmente nesse momento de crise profunda. Quanto à mobilidade urbana, por que não se pensar em uma era pós-automóvel? Então, o desafio que eu diria que a universidade poderia fazer era imaginar nossas cidades numa era pós-automóvel, onde o automóvel não ocupasse exageradamente as vias públicas, ele se restringisse aos 30% que ele transporta, e outras coisas mais, e a cidade não se espalhasse, as pessoas tivessem um transporte de qualidade, a preço justo. E isso tudo é possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto